a atenção oi dada a partida para o quarto par largou para fora a prime cred vai tomando a ponta ali por dentro a quizarina doge vai livrando o meio corpo um corpo inteiro de vantagem assim as comidas vão se aproximando da reta final e mais a nega da vitória na luta pelo primeiro posto lá por fora a quizarina doge e por dentro nega da vitória brigam pela primeira colocação ou contornarem a curva de chegada contornam a curva de chegada e entram pela reta final nega da vitória mantendo a cabeça e pescoço meio corpo de vantagem para a quizarina doge correndo a segunda colocação capo fora ganhando o terreno a dama maravilhosa passou para terceiro em quarto mais próximo o joanime avançando tentando a terceira colocação e quizarina doge tenta avançar e a nega da vitória vai se defendendo mantém um corpo inteiro agora um de luz de vantagem na ponta nega da vitória tirou um pouquinho mais mantém dois e três com a indústria avançando capo fora passando para a terceira aproxima-se do vencedor cruza a faixa final nega da vitória equizarina doge indústria bebê princesa e as demais vamos aguardar o placar com a indústria